E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de parra, não sou dono de puteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de parra, não sou dono de puteiro Aumenta o som, aumenta o som Saró de novo Eu sou o rei da mulherada, eu sou vivo de gandaia Todo mundo tá curtindo meu paredão E as meninas ficam doidas, é uma mistura louca De uísque, ré de levo e xandom Eu sou o dono da casa de praia A minha suíte é um luxo e você bebe o que é bom E não confunda, sou rei da balada E também da mulherada, chega bem que aqui tá bom E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de parra, não sou dono de puteiro E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de parra, não sou dono de puteiro Eu sou o rei da mulherada, eu sou vivo de gandaia Todo mundo tacou de meu paredão E as menina fica doida, é uma mistura louca De uísque, red, leibo e xandom Eu sou o dono da casa de praia A minha suíte é um luxo e você bebe o que é bom E não confunda, sou o rei da balada E também da mulherada Chega bem que aqui tá bom E não confunda não, eu sou raparigueiro Só gosto de parra, não sou dono de puteiro E não confunda não, sou raparigueiro Só gosto de parra, não sou dono de puteiro E a galera dançando, a galera bebendo Isso é bom demais Aqui a galera dança Vai, 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 Sorosão, Sorosão Oh, papai Forte abraço a minha galera De Ribeirão Preto, galera de São Paulo Para o meu patrão Luiz do Paredão, galera de Osasco Um litro de uísque, um copo na mesa Viola no peito, uma dor de matar Celular descarregado, te liga pra ela Já é de manhã, vai fechar o bar A galera saindo pra trabalhar E eu sentado aqui querendo chorar Não sei mais o que vou fazer Tô beijando um litro pensando em você De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, liga pra ela Tô bebendo e morrendo de saudade dela De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, liga pra ela Tô bebendo e morrendo de saudade dela Alguém por favor, me ajude Ligue pra ela Meu Deus, tanta coisa Um litro de uísque, um copo na mesa Viola no peito, uma dor de matar Celular descarregado, te liga pra ela Já é de manhã, vai fechar o bar A galera saindo pra trabalhar E eu sentado aqui querendo chorar Não sei mais o que vou fazer Tô beijando um litro pensando em você De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, liga pra ela Tô bebendo e morrendo de saudade dela De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado, se é domingo Alguém por favor, liga pra ela Tô bebendo e morrendo de saudade dela Sem nome de Califórnia Produções WB, Wilson Brasileiro Empresário Moral, pode abraçar Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber Que você tem outro Bora meu papai Céu vivo Nós temos o que a gente está ficando E o cuidado não percebe E uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha que a gente faz amor E quando você tava toda suadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Agora o teu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu dei uma chupadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber Agora o teu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber E a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber Que você tem outro Vai, vai, vai Nem diferente, nem estranho É dançante, é dançante Pisa vaqueiro Bora de novo Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil, uma princesa Suma belezas e satisfaz É da rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Eu canto nas aquejadas Porque ela só tá bem Foi um dom que Deus me deu Foi um dom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também Essa rainha do vaqueiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro Sou vaqueiro, sou vaqueiro Volta também Uou, 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 uou Maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil, uma princesa Suma belezas e satisfaz É da rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Eu canto nas aquejadas Porque ela está também Foi um dom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também Essa rainha do vaqueiro Sou vaqueiro, volta também Essa rainha do vaqueiro Sou vaqueiro, volta também Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Só da Silva falando de amor É bom demais Eu te amei e não te neguei Diante de todos Eu te amei Eu te abraçava, carinho se dava E te beijava E você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus Só me peça um tempo Levo todas as lembranças que me deu E esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra aquela foto que você me deu No fundo não era adeus Só estuda no tempo Lembra dos beijinhos, dos olhinhos Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente Te amou Eu te amei e não te neguei Diante de todos Eu te amei Eu te abraçava, carinho se dava E te beijava E você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus Não diga adeus Só me peça um tempo Levo todas as lembranças que me deu E esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra aquela foto que você me deu No fundo não era adeus Só estuda no tempo Lembra dos beijinhos, dos olhinhos Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente Te amou Eita musicão Pra tocar nos paredões Dono de bar que toca o Sauron Silva As lenda aumenta O limpa abaixo é bom Nem todo cavalo respeita a escora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do andridom a gente faz amor Pra me fazer calor debaixo de chuva Eita swingão Olha a chuva, olha a chuva Cada um com sua opinião Cada um no seu quadrado Uns falam de amor Outros vivem apaixonando Uns só pensam em dinheiro Outros vivem aperreando Uns só querem apartamento Eu só quero fazenda e cavalo É banquejada, forró e mulher De coração no pé A poeira subindo Da minha vida fala o que quiser Mas tem que respeitar Estão me aplaudindo É banquejada, forró e mulher De coração no pé A poeira subindo Da minha vida fala o que quiser Mas tem que respeitar Estão me aplaudindo Vem todo cavalo Respeita a escora Vem toda mulher gosta de batom Debaixo do andridom a gente faz amor Nunca vem fazer calor debaixo de chuva Vem todo cavalo Respeita a escora Vem toda mulher gosta de batom Debaixo do andridom a gente faz amor Nunca vem fazer calor debaixo de chuva Cada um com sua opinião Cada um no seu quadrado Uns falam de amor Outros vive apaixonado Uns só pensam em dinheiro Outros vive aterreado Uns só quer apartamento Eu só quero fazer de cavalo É banquejada, forró e mulher De coração no pé A poeira subindo Da minha vida fala o que quiser Mas tem que respeitar Estão me aplaudindo É banquejada, forró e mulher De coração no pé A poeira subindo Da minha vida fala o que quiser Mas tem que respeitar Estão me aplaudindo Vem todo cavalo Respeita a escora Vem toda mulher gosta de batom Debaixo do andridom a gente faz amor Nunca vem fazer calor debaixo de chuva Vem todo cavalo Respeita a escora Vem toda mulher gosta de batom Debaixo do andridom a gente faz amor Nunca vem fazer calor debaixo de chuva Nunca vem fazer calor debaixo de chuva O negócio é bom, hein? A chuvinha cai na telha A solidão tá me custando caro Que o barato que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você não dá Vou pro menos ou menos pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Que o barato que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você não dá Vou pro meus rolês pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Volta ou não volta? É só dar silva, menino, tem que ir e voltar E vamos beber Vai dança, vai dança Bora menino Piseiro bom Bote abraço a minha galera de Minas Gerais Meu patrão Tony Mineiro Eu toco na cidade e o véi dança Toco no povoado e o véi dança Toco na rua do meio e o véi dança Toco na rua de baixo e o véi dança E quando eu toco na beira da piscina Véi no venga varado Passando a mão no bigode de olho na menina O véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado Quando escuto o meu pinicado Olha que o véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado Quando escuto o meu pinicado Joga pra cima, joga pra cima E a poeira tá subindo Quem é? Quem é? Olha a chuva, olha a chuva Puxa o vaqueiro O nome dela é o Tom Silva Pobra dançando com o pé só Vai, vai, vai Eu toco na cidade e o véi dança Toco no povoado e o véi dança Toco na rua do meio e o véi dança Toco na rua de baixo e o véi dança E quando eu toco na beira da piscina Véi no venga varado Passando a mão no bigode de olho na menina O véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado Quando escuto o meu pinicado Olha que o véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado O véi pulou, ficou parado Quando escuto o meu pinicado Vai, uu Olha o pinicado, meu patrão é o Tom Silva Eita, safoneiro, rei bom Puxa o vaqueiro, vai, vai A galera dança, a galera dança O véi dança, o véi dança Forte abraço a minha galera do Pará Tocantins, Maranhão Curtindo o Sorazão Opa, vai Sorar de novo Vai pra cima, vamos dançar Esse é do meu patrão Juninho de Souza Vai Que ela gosta mesmo É de paredão ligado Cavalo, quarto de mil E desfila no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prefiro meu chevette E meu jipe cheio de barro Porque ela gosta mesmo É de paredão ligado Cavalo, quarto de mil E desfila no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prefiro meu chevette E meu jipe cheio de barro Essa gata é boa Essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e dançando Ela é demais Essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e dançando Ela é demais Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro Porque ela gosta da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro Porque ela gosta da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Mataneia e porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Quem é? Quem é? Quem tá chegando é meu padrão, Renan Moots O homem das botas personalizada O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quarto de milha e destrela no meio do gado Taneia aí pra carro importado Prefiro meu chevette, meu jefe cheio de barro O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quarto de milha e destrela no meio do gado Taneia aí pra carro importado Prefiro meu chevette, meu jefe cheio de barro Essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e dançando ela é demais Essa gata é boa, essa gata é foda Bebendo e dançando ela é demais Ela tá nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Lata nem aí porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro É lata, lenha e porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Lata, lenha e porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro E o vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro tá chegando Quem é? Quem é? Sorão de novo, sorão de novo É domingão, vespa de feriado Tá todo mundo descendo pra beira rio É domingão, vespa de feriado Tá todo mundo descendo pra beira rio Debaixo da barraca, um paredão ligado Tão vinha bebendo e descendo a terra Embaixo lá embaixo da barraca, um paredão ligado Tão vinha bebendo e descendo a terra Embaixo agora abre, 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 abre Descendo que cante batendo o bobo no chão Agora abre, 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 descendo e ficando e batendo o bobo no chão Faz mulher na praia, de biquíni, caçando debaixo da barraca, menino É domingão, vespa de feriado, tá todo mundo descendo pra beira-rio É domingão, vespa de feriado, tá todo mundo descendo pra beira-rio Debaixo da barraca, o paredão ligado, novinha bebendo e descendo até embaixo Olha, debaixo da barraca, o paredão ligado, novinha bebendo e descendo até embaixo Agora abre, 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 descendo e ficando e batendo o bobo no chão Agora abre, que isso, novinha? Descendo e ficando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 descendo e ficando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 acende que canta e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 acende que canta e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 acende que canta e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 descendo e que canta e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 descendo e que canta e batendo o bobo no chão Que delícia, bebê, sorra de novo, papai Abre, abre Hoje minha fazenda tem cavalo para a venda, pois o sol tá correndo em vaquejada de olhão Ninguém imaginava que um vaquerinho da roça, batuto da mão grossa ia ser o campeão Ela chorou no meu peito e nem ligou pra dinheiro, me disse assim vaqueiro, tô querendo em amor A nossa diferença não havia diferença, agora que tô rico foi que a coisa melhorou Já tem uma vez eu com outra, pareceu um dinheiro, a ti não dava certo, era só vaqueiro Mudou meu roteiro, coloriu meu retrato, hoje o filho do mato virou fazendeiro Já tem uma vez eu com outra, pareceu um dinheiro, a ti não dava certo, era só vaqueiro Mudou meu roteiro, coloriu meu retrato, hoje o filho do mato virou fazendeiro Essa é do meu padrão, barquinho de arco verde e Gil Moral, é os compositor moral Hoje minha fazenda tem cavalo para a venda, pois o sol tá correndo em vaquejada de olhão Ninguém imaginava que um vaqueiro da roça, batuto da mão grossa ia ser o campeão Ela chorou no meu peito e nem ligou pra dinheiro, me disse assim vaqueiro, tô querendo em amor A nossa diferença não havia diferença, agora que tô rico foi que a coisa melhorou Já tem uma vez eu com outra, pareceu um dinheiro, a ti não dava certo, era só vaqueiro Mudou meu roteiro, coloriu meu retrato, hoje o filho do mato virou fazendeiro Já tem uma vez eu com outra, pareceu um dinheiro, a ti não dava certo, era só vaqueiro Mudou meu roteiro, coloriu meu retrato, hoje o filho do mato virou fazendeiro Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido, bora toma uma, tô de volta meus amigos Bora de novo Eita, fizeram bom E é dançante, e é dançante Eu bem que tentei mudar, largar a farra e ficar, mas ela não colaborou Já nem pisava no bar, evitava da gente brigar, mas ela não valorizou Eu avisei, 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 mas ela não quis me ouvir, chegou ao fim E agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido Bora tomar uma, tô de volta meus amigos Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido Bora tomar uma, tô de volta meus amigos Eu tenho que tentar mudar, largar a barra e ficar, mas ela não colaborou Já nem pisava no bar, evitava da gente brigar, mas ela não valorizou Eu avisei, 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 mas ela não quis me ouvir Chegou ao fim e agora tá desesperada, quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer, acabou tá decidido Bora tomar uma, tô de volta meus amigos Sou filho de papai, sou neto de vovô, papai rei do café, vovô é rei do gado Eu tô bebendo, eu tô pagando, chega pra minha mesa que o sorozão chegou Considerando, nego rico Considerando, nego rico Considerando, nego rico Considerando, nego rico Sou filho de papai, sou neto de vovô, papai rei do café, vovô é rei do gado Eu tô bebendo, eu tô pagando, eu tô pagando, chega pra minha mesa que o sorozão chegou Considerando, nego rico Considerando, nego rico Considerando, nego rico Considerando, nego rico Joga pra cima meu papai Forte abraço meu patrão, Renabuz, as botas personalizadas, o piseiro bom Considerado, nego rico, considerado Nego rico, considerado Nem diferente, nem estranho, é dançante, é dançante E a galera gosta Nem diferente, nem estranho, é dançante, é dançante E a galera gosta Olha, tá complicado Me sentem os abraços, acorda sem você Ganhar com teu sorriso e não poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Olha, tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo Que a distância impede a gente de estar perto Tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você partiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes e eu te amo amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes e eu te amo amor Vai Joga pra cima, meu vaqueiro É, tá pisadinha, velho Dançante, é dançante Puxa o outro fio, ó, vai Essa aqui é pro cá, vai dançar com o pé só, menino Olha o cobra, olha o cobra Parcetão Rodrigues, junto com nós Olha, tá complicado Me senteu, abraça, acorda sem você Sonha com teu sorriso e não poder te ver Rola de madrugada na cama vacia Olha, tá complicado Fica imaginando porque não dá certo Que a distância impede a gente de estar perto Tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você partiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes e eu te amo amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes e eu te amo amor Eu vou escrever seu nome Na entrada da fazenda Castela, na sua varinha do curral Puxa vaqueiro, vai Forte abraço meu patrão Meu vaqueiro moral, meu patrão anos Puxa vaqueiro, vai Prepara o gato Fizerobor Você é com os corações apaixonados Só quero você Do meu lado Que dia lindo Ai que bom que cê veio Como é bom te ver Tinha certeza que você ia voltar E aconteceu Você voltou e olha nós aqui de novo Vamos sair de mão da tá no meio do povo Obrigado Deus Foi tudo que um dia sonhei Obrigado Deus Só quero você Aqui do meu lado Num condomínio fechado Só vamos embora amanhã De farol ligado Só quero você Aqui do meu lado Num condomínio fechado Só vamos embora amanhã De farol ligado Que dia lindo Ai que bom que cê veio Como é bom te ver Tinha certeza que você ia voltar E aconteceu Você voltou e olha nós aqui de novo Vamos sair de mão da tá no meio do povo Obrigado Deus Foi tudo que um dia sonhei Obrigado Deus Só quero você Só quero você Aqui do meu lado Num condomínio fechado Só vamos embora amanhã De farol ligado Só quero você Aqui do meu lado Num condomínio fechado Só vamos embora amanhã Só vamos embora amanhã De farol ligado Pode abraçar minha amiga Marcinha Dias Dançando agarradinho É bom demais A galera dançando 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 Da minha boca Só queria um beijo Da minha boca Só queria um beijo Usava o meu corpo Pra matar seu desejo Mas julgou seu juiz Jurou seu amor Meu coração carente Que se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era pequenininho Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era pequenininho Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era pequenininho Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que se iludiu Tava na cara que era pequenininho Meu coração otário foi lá e caiu Da minha boca só queria um beijo Usava o meu corpo Pra matar seu desejo Mas julgou seu juiz Mas julgou seu juiz E jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me encantou Tava na cara que era pequenininho Tava na cara que era pequenininho Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era pequenininho Meu coração otário foi lá e caiu Forte abraço a minha galera de Alagoas Bora meu vaqueiro bom Leste batalha Alô meu padrão Saiu dos teclados Jogador Uh A solidão tá me custando caro Que barato que eu tomo Não dou conta de pagar O escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você não dá Vou pro meu zonês Pra se esquecer e volto Cada vez pensando Mas, mas, mas de mim não sai Mas, mas É um barco a frente e dois pra trás Mega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Mega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Mega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Mega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Joga pra cima, vaqueiro Quem é? Quem é? Sona de novo Pode abraçar, galera, são doutornei A solidão tá me custando caro Que parado que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você não dá Vou pro meu zonês pra te esquecer E vou cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Se ela não voltar, vou beber de novo Só na Silva, quem é? Quem é? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.